Uma hora, oito minutos de volta ao vivo, você que nos acompanha em Iranduba, obrigado pela sua audiência, tem destaque de polícia que vem do Cacau Pereira, o maior distrito do município de Iranduba. Foi nessa madrugada que a polícia militar de Iranduba prendeu uma mulher e apreendeu um menor lá no distrito de Cacau Pereira. Eles são suspeitos de vender drogas na localidade, a Clícea Azevedo Soares, de 26 anos, que aparece aqui na imagem, escondia quase 3 quilos de droga no corpo. O resultado é que ela acabou presa, o menor apreendido, a Clícea vai responder por tráfico de drogas, estava vendendo entorpecente, não tinha nada, não estava nem preocupada com a polícia lá no Cacau Pereira. Aliás, o tráfico de drogas precisa ser combatido no Cacau Pereira, e ela ainda usava o adolescente para entregar os entorpecentes. Ou seja, o pessoal ligava para ela, olha, quero tantos, tantas gramas de drogas, sei lá quantos papelotes, entrega aqui para mim, o menor ia lá e entregava. Só que numa dessas entregas a polícia acabou encontrando os dois, a Clícea ainda tentou esconder... Pois é, né, diretor? A Clícea ainda tentou esconder a droga, mas não conseguiu, acabou presa, vai responder por tráfico de entorpecentes e ainda por corrupção de menores, o menor vai cumprir medidas socioeducativas. É menos um para fazer o tráfico de drogas ali no Cacau Pereira. Você aí do Cacau, denuncie, não se conforme com esse tipo de venda, com esse tipo de comércio destrutivo aí no seu distrito, não. Denuncie, uma hora, dez minutos. Vamos mudar de assunto, diretor? Aliás, essa informação é muito boa, informação de saúde. Você imagina só que pesquisadores aqui do INPO, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estão desenvolvendo um gel à base de extrato de gengibre, a Mangaratai, que você conhece aí no interior. Pois é, é muito eficiente como cicatrizante, principalmente para quem sofre de diabetes. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. A diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diabetes é a nona doença que mais mata no mundo. Já no Brasil, é a quarta doença que mais mata. São mais de 12 milhões de brasileiros diabéticos atualmente. Em Manaus, são quase 80 mil deles. Um deles é o seu Fábio. Ele era taxista e há um ano atrás descobriu que tinha doença depois de um corte que infeccionou e terminou na amputação de dois dedos do pé. Essa ferida é porque eu não cuidei, né? A diabetes aumentou, botou para a folha esse olho de peixe e tá aí, rapaz, a consequência, né? Tinha tratado para poder controlar a diabetes, né? E controlando vai sarando o meu pé, né? Portadores de diabetes têm dificuldades na cicatrização de feridas, como foi o caso de seu Fábio. Esse problema é conhecido como pé diabético. São lesões que aparecem naquelas pessoas que são acometidas pelo diabetes e que em algum momento da doença acaba tendo um descontrole. E um novo gel desenvolvido a partir do extrato de gengibre pode ser mais um aliado na cicatrização dessas feridas. A ideia partiu destes dois pesquisadores do INPA que trabalham com a raiz. Segundo eles, a planta tem várias propriedades terapêuticas. Além dessas propriedades, nós temos como anti-inflamatória, né? Nós temos como cicatrizante, vasodilatadora, antipertensiva. São várias propriedades que nós temos a partir dos extratos dessa planta. Os estudos que foram realizados pré-clínicos e agora nessa fase clínica, né? Com o experimento, o estudo de pesquisa hoje realizado, nós teremos essa possibilidade de estar confirmando o potencial terapêutico anti-inflamatório que produz essa planta. O gel ainda precisa passar por mais uma etapa antes de poder ser comercializado. Além de medicar, o mais importante é controlar a doença. O controle da diabetes não é só medicamentoso, né? Se o paciente faz uma dieta balanceada com verduras, frutas, evitar enlatados alimentos com conservantes, né? Dar preferência a alimentos naturais, né? Evitar também bebidas alcoólicas, o fumo, tudo isso é prejudicial para o paciente. Bacana. Quero aqui destacar o trabalho referenciado dos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Importante esse trabalho, principalmente o incentivo em pesquisa e desenvolvimento na região amazônica. Nós temos um celeiro enorme, mas que precisa de mais atenção. E quando eu falo atenção, falo de recursos financeiros mesmo, para financiar esse tipo de pesquisa e para ter resultados como esse que a gente observa. Ainda está em testes, mas já se sabe da eficiência comprovada, né? Eficiência comprovada do princípio ativo que é encontrado no extrato do gengibre ou da mangarataya, como o diretor gosta de chamar. Já mastigou a mangarataya, diretor? Opa! Tira o bichinho da garganta, que é uma beleza, né? É verdade, o pessoal aí que faz besteira, mastiga um pouquinho de mangarataya que resolve. Uma em 14! Marcinha Lasmar vai trazer mais uma dica especial para você que está ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência. Pois é, Amaral. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. E há preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. Uma hora, 15 minutinhos. Eu já estou na expectativa. Você de casa está? Não está ainda? Claro que está. Alô, Praça 14. Você que está ligado com a gente aí na Zona Centro-Sul da capital. Agora é festa, dia 27. Muitas atrações. Mas eu estou na expectativa. Diretor Ivan Nascimento, seu Carlinhos, toda a nossa equipe já está se preparando. E mais do que nunca a gente vai fazer questão de abraçar cada um que vai participar de mais uma edição deste grande evento que já deu certo. E vai dar mais ainda na Praça 14, dia 27. E você de casa, não perde por esperar. Aliás, mostra aí diretor, na tela do Agora, quais são as atrações. Solta o VT. Asia Fashion apresenta mais uma edição do Agora é Festa. Muita música, dito e diversão. E dessa vez o Agora é Festa vai ser solidário. Fique ligado porque já tem a atração confirmada. Vamos no porrozão, rabo de vaca. E vamos botar pressão. Dia 27 de setembro. A gente espera por você na Praça 14. No Agora é Festa. Agora é Festa na Praça 14. E pra você que curte aquele pagode esperto, nós do grupo Cuca Fresca, já confirmamos presença. Dia 27 de setembro na Praça 14. A gente espera você no Agora é Festa. Agora é Festa na Praça 14. Nós somos a banda Pegada Sertaneja. Dia 27 de setembro na Praça 14. Venha curtir o melhor do sertanejo universitário. No Agora é Festa. Agora é Festa na Praça 14. Quando o assunto é Praça 14, é claro que a bateria show da Vitória Regia não poderia ficar de fora dessa. Dia 27 de setembro, pertinho da nossa quadra, no Agora é Festa. Agora é Festa na Praça 14. Patrocínio Amazonas da Sorte. Diretor, sabe que eu tô ansioso pela bateria, né? A Vitória Regia sabe disso, né, diretor? Sabe por quê? Sabe por quê também. Olha você que tá aí do outro lado na Praça 14 acompanhando a gente. Isso é um convite muito especial. Será um prazer pra nossa equipe realizar mais um Agora é Festa. Você lembra que o primeiro foi lá na zona leste da capital, lá na Avenida Itaúba. Cerca de 50 mil pessoas foram lá acompanhar as nossas atrações. E todas as surpresas, é claro, que estão aí preparadas para mais uma edição. Olha, o negócio tá melhorando todos os dias. E a nossa equipe já está empenhada para fazer, junto com você que tá aí do outro lado, uma grande festa. Além de tudo, é claro, uma festa solidária. Não esqueça de levar um brinquedo. A gente vai fazer essa arrecadação para uma instituição de caridade. É ali pertinho da quadra da Vitória Regia. Ali pertinho da igreja. Então, já tá marcado, já tá combinado. Ao longo dessa semana, vem muito mais atrações aqui. A gente vive a expectativa. Você que tá aí do outro lado também, diretor. Sabe aqueles brinquedos lá, né, diretor? É só levar. Coisa boa. Uma hora, 18 minutos. Você que tá em casa, obrigado pela audiência. Assim a gente encerra essa edição do Agora, o programa da comunidade. Agradecendo muito a você que ao longo de toda essa edição ligou, participou, enviou sua foto, sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. Amanhã, a partir das 11h20, tem muito mais. Uma boa tarde pra você. E até lá. Uma boa tarde pra você. 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 Obrigado.